Juro o ítice seguinte acerca de teoria dos conjuntos. C. De um grupo de pessoas formado por 15 graduados, vamos sublhear, 15 graduados em Direito, 12 graduados em Arquitetura e 11 graduados em Estatística, 5 forem graduados, ó, tô sentindo o cheirinho de conjuntos, né? 5 forem graduados em Direito e Estatística, 8 em Direito e Arquitetura, 4 em Arquitetura e Estatística, e 3 em Direito, Arquitetura e Estatística. Ou seja, o que caracteriza um problema de conjuntos, galera? Eu brinquei, tô sentindo o cheirinho. O que caracteriza um problema de conjuntos é interseção. Nesse caso eu tenho duas e tenho três, tá legal? Pra um conjunto com três. Mas é importante que vocês entendam que muitas das vezes você não precisa montar aquele diagrama todo, porque ele pede algo específico, então você tem que ir atrás desse algo específico, amor? Então, nesse grupo haverá mais de 5 pessoas graduadas somente em Direito. Então ele quer somente em Direito. Ficou lindo pra mim. Galera, sempre que forem três conjuntos, vamos armar aqui, ó, Direito, aqui, Arquitetura, e aqui, a Estatística. Quando ele fala somente em Direito, ele quer esse cara aqui, essa galera aqui de fora, somente em Direito, essa galerinha aqui, ó. Pra chegar ali, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que pegar o total de Direito e subtrair desses. Então eu vou focar só aqui. Sempre começamos pela interseção dos três, quando tem três conjuntos, tá legal? Qual a interseção dos três aí? São três, né? Três fazem as três coisas. Depois eu vou achar Direito e Arquitetura, ó. Tá aqui, ó. Ele já falou Direito e Estatística? Então não tem problema, ó. 5, Direito e Estatística. Então aqui vai ser 5, menos 3, 2, não entendi. Quando ele fala que 5, Direito e Estatística, ele tá falando que é isso tudo. Direito e Estatística. Tá considerando os três. Aqui é somente Direito e Estatística. São dois, tá legal? Aí eu preciso de Arquitetura e Estatística, eu não vou pegar, porque eu quero Direito. E aí aqui tem 8 em Direito e Arquitetura. Então aqui, ó, 8 são esses dois, né? Então ali fica 8 menos 3. Quanto dá ali? 5. Show de bola? Logo, pra eu chegar aqui, galera, eu vou ter que pegar o quê? Direito são 15, menos esses caras, né? Ou seja, esses carinhas que eu tô buscando vai ser 15, menos 5 mais 3, 8, mais 2, 10. Então aqui vão ser 5. Somente Direito são 5. Ele afirmou que era o quê? Mais de 5. Tem mais de 5, galera? Não. Se não, o item é errado, tá legal? Lembre-se sempre, resposta sim, certo, né? Resposta não, errado. Lembre-se sempre disso. Tudo bem? Ok? Show de bola aí.